Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. A Associação Comercial, Cultural e Industrial de Itapes promove nesta quarta-feira, 7 de junho, uma palestra sobre como o Facebook pode auxiliar nas empresas. Nós teremos uma oficina sobre como o Facebook pode auxiliar as empresas. As pessoas que querem participar amanhã, o que devem trazer? Devem trazer um notebook, nós temos aqui o Wi-Fi gratuito liberado e devem fazer antes a inscrição aqui na Cita.